Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e deixe de áudio convida a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo Binance congela saques de USDC e culpa bancos Saques em massa de clientes obrigam corretora a travar saques para manutenção Investidores acompanham o caso Bom, e realmente da forma com a qual tá escrito aqui no portal do Livecoins e também eu vi essa mesma matéria em outros portais Parece que ó, tá acontecendo o apocalipse na Binance E não pessoal, o que aconteceu é que eles travaram o saque de USDC Se de repente a pessoa, ela quer sacar qualquer outra moeda Ela quer sacar reais, ela quer sacar BNB, ela quer sacar Avax, ela quer sacar Bitcoin Ela quer sacar BUSD, USDT, ela pode sacar normalmente, tá? Eles travaram momentaneamente o saque de USDC Porque eles foram fazer um procedimento de swap token dentro da plataforma E por conta disso fizeram essa paralisação O que acontece aqui? Tá todo mundo aí com medo dessa questão da FTX ter parado, ter bloqueado E eu já vi até, gente, uma das matérias, não sei se foi do portal do Bitcoin Enfim, uma matéria falando exatamente desse mesmo assunto E Binance usa a mesma desculpa que a FTX Nossa Então assim, infelizmente são pessoas tentando ganhar o seu clique Ganhar a sua atenção Ganhar Porque você clica lá Porque assim, você de maneira individual não tem importância Pra quem produz conteúdo, pra quem produz notícia Mas muitas pessoas clicando gera dinheiro pra essa galera, tá? Eu também ganho dinheiro com isso, né? Mas como minhas visualizações proporcionalmente são pequenas Eu não ganho dinheiro absurdo Mas ainda assim, também me faço valer de certos recursos Para ganhar dinheiro na internet A diferença é que eu tô contando isso aqui pra vocês E eu tô... e eu não... Meu canal não é sobre notícias Eu apenas pego notícias e faço comentário É um canal voltado pra opinião É um canal sobre minha opinião pessoal Inclusive não esperem ver imparcialidade aqui Não, é pura e simplesmente a minha opinião Que é demonstrada aqui Se você quer ver um negócio imparcial Você pode até tentar procurar por aí Mas você não vai achar Até porque a mídia hoje não funciona dessa forma Mas voltando ao ponto da Binance Eu não tô falando aqui que a Binance é santa Que a Binance é milagrosa Que a Binance é messias Que a Binance é Jesus Cristo Não é isso que eu tô falando Só tô falando que Existe um levante muito forte Contra essa corretora E existe uma conexão Entre vários portais de notícia Com certos grupos aí Que se unem contra corretoras internacionais Pra que elas não venham roubar os clientes Das corretoras nacionais Então eles seguem determinadas regras e padrões E querem que os internacionais Tenham dificuldade na hora de entrar aqui no Brasil E pra você que de repente Acha isso certo Tá tudo bem Agora pra você que de repente Tem alguns ideais libertários Você vai ver que isso daí É a maior porcaria que existe no mundo Então a Binance é santa Não Ela não é Você põe sua mão no fogo pela Binance Não Não ponho Mas que isso daqui tá errado Tá errado A forma com a qual estão Dispondo a notícia Tá errada E eu tô falando Pura e simplesmente isso SEC processa criador da FTX Por conspiração Fraude E lavagem de dinheiro Órgão regulador dos Estados Unidos Alegou que Bankman Freed Orquestrou uma fraude De anos Então Você pode falar assim Pô Mas já não tava todo mundo sabendo A respeito disso Já não tava todo mundo Falando a respeito desse assunto Sim Tava todo mundo apontando Só que a questão é que a gente ainda não tinha a definição oficial Tem muita gente que é burra pra caramba E fica dependendo de uma determinação oficial Pra então tomar alguma atitude Pra então falar alguma coisa E é claro que em determinados momentos Você chega lá e fala assim Órgão Essa empresa aqui é pirâmide financeira Essa empresa aqui cometeu uma fraude Ok Dá pra entender Você pode ser processado Mas a gente tá falando de uma empresa internacional Que evidentemente ferrou com a vida de muita gente Que evidentemente tava cometendo uma fraude E tudo que a gente teve nesse exato momento Foi só a confirmação de um órgão regulamentador norte-americano Que realmente a fraude existiu Bom, e aproveitando que a gente tá falando ainda De FTX Olha só Sam Bankman Freed é preso nas Bahamas Por colapso da FTX A prisão do fundador da FTX Aconteceu após pedido das autoridades norte-americanas E a expectativa é que o SPF volte para os Estados Unidos Para ser julgado pelos possíveis crimes que cometeu Então, bom Assim, eu cheguei a gravar alguns vídeos falando a respeito da FTX Então, de vez em quando eu adianto um vídeo ou outro Então pode ser que amanhã Ou ainda depois de amanhã Saia um trechinho de alguma notícia que eu li E comentei Olha, o Sam Bankman Freed Ele vai ser preso É certeza disso? Ou ele tá pra ser preso? Alguma coisa nesse sentido Então saibam que é porque Nem sempre eu publico na mesma ordem Que eu gravo E existem certas notícias Certas informações Que tem prioridade em aparecer aqui pra vocês E também eu gravo bastante coisa Bastante informação Não tem como E mesmo com todo o meu esforço Não tem como fazer isso Sempre da maneira mais rápida possível Mas a gente já esperava A grande verdade é essa, né? A gente já sabia que o cara tava fazendo coisa errada Ele criou uma empresa de empréstimo Ele pegava empréstimo dessa mesma empresa Pra financiar os próprios projetos Financiava um projeto Usava esse projeto como garantia Pra pegar mais empréstimo E começou um ciclo em torno disso E no fim das contas Por incrível que pareça Era tudo um jogo político Pra financiar partido político Só que essa parte de política Você não vai ver em portagem de notícias Sendo levantado Você não vai ver Os maiores blogs Falando a respeito Os veículos oficiais Existem alguns jornalistas independentes Que eu sigo Blogueiros independentes Que se você também Seguir essa linha de raciocínio Você vai encontrar Esse tipo de informação Um deles que eu sigo É esse aqui Olha Eu recomendo fortemente Esse portal de notícias Eu não sei nem a pronúncia Mas é Zero Edge Você pode vir aqui E vir em Traduzir para o português E você vê todas as informações Já aqui Traduzidas né Eu sei que Ok Ficou meio redundante Mas Só pra você ter uma ideia Embora esse portal aqui Não seja Tão pequeno A ponto De você considerá-lo Como independente Ainda assim Certas informações Que aqui são publicadas Você não vê Na maior parte Dos portais de notícia Então se você quer Alguma coisa relevante Eu recomendo fortemente O Zero Edge Pra você ver Alguma coisa Algum tipo de informação O problema É que eles não cobrem Coisas a nível Normalmente A nível internacional Eles cobrem Estados Unidos E no máximo Quando alguma coisa Relacionada aos Estados Unidos Atinge outros países É uma pena Mas Realmente é difícil né E é claro Esse canal aqui Que também vos fala É um canal considerado Independente Porque Embora eu consiga Vez ou outra Patrocinador Embora tenham pessoas Que Invistam Tecnicamente Sou só eu Em alguns períodos Quando a gente tem mais grana Eu contrato pessoas Pra Fazer edição Apresentar Enfim Mas no contexto geral Acaba sendo Eu E Eu mesmo Em 90% Do tempo Então muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente Muito obrigado Até a próxima